E aí galera, tudo bom com vocês? Dá uma olhada na nossa lojinha na MyPiCards, tem muitas cartas baratas e vocês do canal ganham 5% de desconto com o cupom Hora do Duelo TCG. Aproveite pra comprar as cartinhas que você precisa. E também, torne-se membro do canal. Basta clicar no botão Seja Membro ao lado do botão Inscrever-se e escolher o melhor plano para você. Com R$2,99 você ganha figurinhas e duas vezes mais chances nos sorteios aqui no canal. No plano de R$6,99 você ganha tudo isso e também pode dar sugestão de conteúdo. Com R$14,99 você pode ter tudo isso e seu nome nos vídeos aqui do canal e ainda 4 vezes mais chances nos sorteios. Você pode cancelar a qualquer hora. E se for novo por aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Obrigado pela atenção e bom vídeo. Salve, salve, molecada. Tudo bom com vocês? Felipe Calo é aqui. Galera, que nem vocês sabem, o pessoal da Dimensão Alternativa mandou um montão de produto pra gente, tá? Mandou essas duas caixas do Fantasmas do passado, mandaram o deck estrutural também pra gente fazer a análise destas sagradas e a caixa Guardiões Antigos. Então tudo aí nos próximos dias vai estar no canal, tá bom? Fiquem ligados que vão ser vídeos muito bons. E galera, aproveitar e falar pra vocês, passem lá na loja da Dimensão Alternativa. A loja é muito boa, tem muito estoque, tá? E os preços são muito bons, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? O link vai estar aparecendo aí na tela pra vocês e também vai estar na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. Passa lá, digam que vocês vieram pelo canal, beleza? Bom galera, vamos nessa então. Fantasmas do passado aqui no canal. Que nem vocês sabem, a gente já abriu algumas caixas dessa daqui, né? Pra quem não viu ainda, a gente tirou algumas cartinhas legais, mas a gente não tirou nenhuma Ghost to Rare até agora, né? Que é a raridade nova, a raridade não nova, mas que já não vinha há algum tempo, tá? E tá vindo nessa coleção de novo, tá voltando a ter. Então vamos abrir e torcer pra gente tirar alguma delas, pelo menos pra gente... Que a gente ainda não viu nenhuma aqui no canal, né? Seria muito legal a gente tirar algumas, beleza? Vou abrir aqui, vou separar os boosters. Ó, três boosters em cada uma dessas caixinhas que vem, beleza? Vou colocar tudo aqui no cantinho pra gente. Cara, e a gente não deu muita sorte, a gente tirou algumas coisas, óbvio, mas a gente não deu muita sorte. Ó, eu vou deixar separado os boosters pra gente saber qual é de cada caixa, tá bom? Então os três da esquerda aqui são da segunda caixa e os três da direita são da primeira caixa, tá bom? Então vamos ver como que vem cada caixa, se tem algumas coisas relevantes, algumas coisas boas, algumas coisas ruins, beleza? Vamos torcer, torçam aí também, peço pra vocês ajudarem na torcida pra gente tirar alguma ghostware, porque senão a gente não vai ter mais caixas, eu acho que essa daqui são as últimas que a gente vai ter pra tentar tirar uma ghostware, beleza? Se você for novo aqui no canal, já peço que deixe seu like, se inscreva, compartilhe, tudo isso ajuda muito quando vocês fazem. Muito obrigado ao apoio de todos, a gente tá crescendo muito rápido. Obrigado ao apoio nas lives, galera, vocês estão sempre acompanhando, tô muito feliz com a evolução do canal, de verdade, e espero que vocês continuem gostando, beleza? Bom, cheio de enrolação, vamos aqui, ó. Primeira caixa, o primeiro booster, vamos ver o que a gente tira de bom, beleza? Primeira cartinha aqui, Metal Morphose Motorista. Galera, lembrando que as cartas dessa caixa aqui, dessa coleção, todas elas são ultra raras, tá? Então todas elas são bem bonitas, e podem ver o brilho aí, vocês vão ver bastante, tá bem bonita, tá bom? E as cartas são bem legais. Buster Dragon, Dragão Notável, cartinha muito legal. É, um regulador e um mais monstros não reguladores pra fazer, todos os monstros que seu oponente controla se tornam Dragão. Uma vez por turno, se você não controlar um monstro Blader Notável, você pode escolher um Blader Notável no seu cemitério e invoque-o por invocação especial. Uma vez por turno do oponente, efeito rápido, você pode escolher um monstro Blader Notável que você controla e equipe-o com um monstro espada da destruição do seu cemitério. Cara, essa carta é bem interessante, ela faz aquele Buster Lock, muito bom. Metal Morphose Acero, cartinha Metal Force também. Dragão Hierático Rei de Atum, essa cartinha aqui vinha na Duplo, na Dual Power, interessante também. A nossa última é Dragão Cometa Meteoro Negro, cartinha bem interessante. Cara, esse Buster aqui veio bom, essa cartinha aqui tem um preço. Eu vou deixando o preço aí pra vocês, beleza, mas é uma cartinha bem interessante. Bom, vamos lá, segundo Buster. Primeiro Buster não veio ruim, né? Eu acho que eu tô meio traumatizado com essa coleção, porque a gente não tirou muita coisa relevante assim, então vamos ver se finalmente a gente consegue. Primeira carta aqui, Secretária Cópia. Se você controlar um monstro Cyberson, você pode invocar este card por invocação especial da sua mão. Você só pode invocar Secretária Cópia por invocação especial uma vez por turno, desta forma. Legal. Dria de Solar Valon. A gente não tirou muita carta de Sanavalon, né? Então legal, assim, a gente tá tirando essas cartinhas aqui. Queria montar esse deck, mas como a gente não tirou muita coisa, não vou conseguir montar pra vocês, beleza? Pelo menos não por enquanto. Ladrão do Tempo Desencadeado. Mais uma cartinha Time Tiff aí. Selo Hierático da Reflexão. Esse Buster até agora nada muito bom e vamos ver a nossa última. Dragão Celeste Hierático Sucerano de Heliópolis. Caramba, essa aqui a gente não tirou, acho, ainda. Dois monstros de nível 8. Uma vez por turno, quando o seu oponente ativar um card ou efeito que escolha como alvo um ou mais cards no seu campo, cemitério e ou seus cards banidos, efeito rápido, você pode desassociar uma matéria deste card, negue a ativação e, se isso acontecer, destrua. Cara, legal demais. Isso aqui é interessante, hein? Dois monstros de nível 8. Dá pra fazer nos decks de Rank 8. Muito legal. Que bom que a gente tirou. E a nossa... Nosso último booster da primeira box, né? Vamos ver. Será que a gente tirou uma Ghost, galera? Nossa, queria muito tirar uma Ghost. Criada do Vulcão Laval. Essa aqui a gente não tirou nenhuma vez ainda em nenhuma das caixas que a gente abriu. Atualizar Bloqueador. Essa carta aqui é muito boa pra deck de Cybers. Dama Obscura de Cosmo. Interessante também. Nossa outra aqui é... Artefato Durindana. Essa aqui é uma cartinha que eu queria. Que bom que a gente tirou. Legal demais. E a nossa última é... Brilho da Dragunidade. Essa aqui talvez, talvez, ela seja um pouco cara. Eu acho que em torno de uns 40 reais essa carta. Nada demais assim, mas ela tem um preço. Eu acho que dessa coleção aqui é uma das mais carinhas. Legal demais. Bom, então não foi de todo ruim a nossa primeira caixa, beleza? Vamos pra nossa segunda caixa. A gente tem umas três Booster aqui. Galera, quero vocês torcendo aí pra gente tirar, hein? Vamos ver se a gente consegue. Time Tiff, o Dobrador, né? Ladrão do Tempo Dobrador. Essa aqui também a gente não tinha tirado ainda. Legal demais. Pudim Cesa, mais de doce. Esse deck aqui é muito bonitinho. Eu tenho muita vontade de montar ele, mas eu não sei se ele é caro hoje em dia. Legal demais. Motor do Ressonador. Escolha dois monstros Ressonador no seu cemitério. Adicione um monstro de nível 4 do seu deck à sua mão. Se isso acontecer, devolva os alvos para o deck. Legal. Campo de Condução Derretido. Envie dois monstros Laval do seu deck para o cemitério. Bem simples o efeito. Isso aqui deve ser muito bom, né? E a nossa última é Cavalho Estrela Flamel. Essa aqui eu não lembro se a gente já tirou, mas cartinha muito bonita também. Esse deck aqui falaram que é interessante, né? É Starry Night, se eu não me engano, o nome do deck. Mas bem legal. A gente tem aqui mais um booster. Vamos ver se a gente consegue tirar. O que seria legal? Tirar um Remus, talvez, né? Ó, Dragão XYZ do Requiem Negro. Cartinha muito boa, né? Desdeque de PK. Metal Force Fusion. Cosmojo. Essa cartinha aqui era bem difícil de achar, se eu não me engano. Donzela de Solar Vinhas. Cartinha de Sanavalon também. Essa aqui é uma das cartas que eu acho mais bonita. Eu acho o brilho dela muito diferente. E a nossa última é Cavaleiro Dragão Draco Equestre. Não lembro se a gente já tirou essa carta também, mas bonita demais. Um monstro sincro dragão e um monstro guerreiro. Bem interessante, gostei bastante. E o nosso último booster. Vamos ver o que a gente tira, né? Tá difícil sair alguma coisa nessa coleção. Ó, vamos lá. Primeira cartinha aqui. Contos da Cauda de Fadas. Dragão do Arco da Coragem. Mais um Atualizar Bloqueador. Ladrão do Tempo Hacker. E a nossa última. Chegada de Cavale Estrela. Durante a fase principal, você pode ativar um desses efeitos. Escolha o monstro dragão de luz de nível 7 que você controla e devolva-o para a mão. Invoque por invocação especial o monstro dragão de luz de nível 7 da sua mão. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Cara, cartinha boa. Mas essa daqui eu acho que a gente ainda não tinha tirado nenhuma vez, né? Bem bonita a carta. Gostei da arte. Bom, galera. Então é isso. Não demos novamente tanta sorte e não conseguimos tirar a nossa Ghost Rare. Apesar que tá muito difícil, né? É quase impossível tirar essa Ghost Rare. Então eu espero que futuramente a gente consiga abrir mais algumas caixas dessa coleção. E finalmente ter a nossa sorte de tirar uma Ghost Rare. Mas muito legal. Vem algumas coisas interessantes aqui. As coisinhas de Time Thief. Eu tô querendo montar. Vamos ver se a gente consegue, né? Seria legal trazer esse deck aqui pro canal. Se você tiver gostado, peço que deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Tudo isso ajuda muito quando vocês fazem. Muito obrigado pelo apoio de todos, galera. A gente tá crescendo muito rápido. Tô muito feliz com a evolução do canal. Espero que vocês continuem gostando. E falar pra vocês, passem no site da Dimensão. Dá um apoio lá. A loja é muito boa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tem muito estoque. O preço é muito baixo, tá bom? Vai tá aí na descrição. Vai tá aparecendo na tela também. Entrem lá no site deles. Tenho certeza que vocês vão gostar. E digam que vocês vieram pelo canal, beleza? E galera, lembrando pra vocês que a Dimensão mandou muita coisa pra gente. Então essa semana ainda tem Guardiões Antigos aqui no canal. E tem Deck Estrutural Bestas Sagradas, tá bom? A gente vai fazer toda a análise, todo o review. Vocês gostam bastante de Deck Estrutural. Então aguardem aí que logo sai, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Fui. Tchau.